Nessa noite uma luz Brilhou para nós Um menino nasceu Pra trazer a salvação Um rastro de luz Iluminou toda a escuridão A esperança brotou Nasci em mim Menino Deus 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 O amor chegou Aquecendo os corações Eis que habita em mim O príncipe da paz Nasci em mim Menino Deus 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 Menino Deus Menino Deus Nasci em mim Nasci em mim